Era uma dança com certeza Eram os sais e que tristeza Não pensei que a doz ia ser tão ruim E a lua se despede com seu pranto de saudade Abraçados, vai ser melhor assim Abraçados, melhor assim Há bilhões santos que padecem É bom chorar Não guardo pranto nem sou pra si Ando ausente no outro mundo Quem teu mundo insiste em dar Ando ausente no outro mundo Quem teu mundo insiste em dar Éramos sós e que tristeza Não pensei que a doz ia ser tão ruim E a lua se despede com seu pranto de saudade Abraçados, vai ser melhor assim Abraçados, melhor assim Aviso aos santos que padecem É bom chorar Não guardo pranto nem sou pra si Ando ausente no outro mundo Em teu mundo em se enxergar Ando ausente no outro mundo Em teu mundo em se enxergar Pa-da-pa-pa-pa-la-ya Pa-da-pa-pa-da